As empresas têm a oportunidade de mostrar na feira o que estão fazendo para preservar o meio ambiente. Os estandes dão uma pequena amostra do que é sustentabilidade. Neste, os móveis são feitos com pneus usados e tambores. Desde 1997, eles se preocupam em desenvolver projetos que ajudem a conservar a natureza. Nós temos uma responsabilidade social com a comunidade que está inserida no nosso negócio. Então não adianta só crescer e deixar o meio ambiente jogado. A Supernorte está sendo realizada no Hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia. E a escolha do tema sustentabilidade tem o objetivo de estimular o setor varejista a implementar práticas sustentáveis de desenvolvimento de produtos. Mais de 60 estandes foram montados e a expectativa é que 30 mil pessoas participem da feira. O grupo RBA também está mostrando as suas inovações tecnológicas, como a TV digital e o novo site do Diário do Pará, o DOL. Quem esteve aqui aprovou a novidade. Vou estar sempre antenada nas coisas que ocorrem pelo mundo. Neste outro estande, a empresa fez uma parceria com a ONG No Olhar para desenvolver os móveis e a decoração. O que está acontecendo aqui em Belém é isso, é uma tendência que as empresas já estão nos procurando justamente para a gente continuar e fortalecer essa ideia de sustentabilidade, gerando renda e receita para a própria região. Flávio conta que desde que começaram a fazer a reciclagem na empresa em 1996, o faturamento aumentou em até 500 mil reais. Nós temos um trabalho que vai desde o ferro velho, de uma máquina velha, de um torno que consome o ferro que é vendido, até mesmo uma casca de alho, que a gente processa alho e que vai para um adubo na fazenda. É uma história bem interessante. Nós processamos 110 toneladas por mês de lixo, onde nem um único quilo vai para o aterro municipal. É um trabalho realmente muito bom que a gente faz. O que está acontecendo aqui em Belém é um trabalho muito bom que a gente faz.